Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de dicas. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque é o primeiro vídeo onde eu vou mostrar evoluções, onde eu vou mostrar resultados dos inscritos, tá? Não se esquece que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like aí embaixo porque aí eu vou ver que teve uma boa aceitação e vou trazer mais conteúdo como esse. Não se esquece que se você quiser que sua evolução apareça aqui no canal, eu vou deixar aí embaixo todos os endereços onde você pode mandar. Agora manda tudo detalhado, tá? Detalhe o máximo possível. Fala, marca, tempo, algum efeito colateral, fala tudo o que você julgar necessário, beleza? Então vamos para o que importa que são as evoluções, então solta a vinheta. A primeira evolução a ser mostrada aqui no canal é a evolução do Nielson. Ele usou o menor que seria o da marca Kirkland por um ano e três meses. Vamos conferir a evolução do Nielson. Aí tem a foto do início do tratamento com o Minoxidil. Você consegue ver que ele já tinha alguns poucos, mas já tinha alguns folículos aí, principalmente na região do bigode, parte inferior do queixo e também aqui no início da costeleta, beleza? Ele mandou essa foto aí com um mês e dez dias de tratamento. E você consegue ver que é onde já tinha pelos, deu uma escurecida. E é onde não tinha, já estava começando a nascer os primeiros folículos, que dá para ver até que está um pouco mais escuro. Ele também deixou claro que sofreu muito com os efeitos colaterais do Minoxidil. Inclusive, em seu relato ele disse, Confesso que no início eu sofri muito com os efeitos colaterais. Eu acordava com a cara toda inchada e fui até motivo de chacota, mas eu não desisti. Bom, ele mandou essa foto aqui com três meses de tratamento. E com esse tempo já tinha diminuído bastante os efeitos colaterais. Aqui você consegue ver que já está bastante preenchida a barba do Nielson. Ele também deixou claro que teve o efeito colateral shedding, tá? Que é um dos principais efeitos colaterais aí do Minoxidil. Que acaba favorecendo aí a queda de alguns pelos. E você consegue ver aqui, ó, que tem uma falha bem visível. E esse foi o efeito shedding também do Nielson. Ele disse que com sete meses o efeito shedding já tinha passado e a barba dele já estava praticamente fechada. Então ele continuou usando até um ano e três meses e a barba dele ficou desse jeito aí, pessoal. Faz exatamente seis meses que o Nielson não usa um pingo de Minoxidil no rosto. E é exatamente desse jeito que está a barba do Nielson. De fato, uma ótima evolução aí a do Nielson. Olha só o antes e o depois. É uma daquelas para você realmente se inspirar. Obrigado, Nielson, por ter compartilhado aqui sua evolução com o canal, beleza? A nossa segunda evolução é a evolução do Mário Diniz. Ele disse que usou o Minoxidil da marca Kirkland por cinco meses. Olha como era o rosto do Mário antes de usar Minoxidil. Dava para ver que aqui na região da barba e parte inferior do queixo, ele realmente tinha muito pelo. Inclusive, bem grosso, por sinal. Mas já na região da bochecha, apesar dele ter muitos folículos, dá para ver que eles, de fato, são bem afastados um do outro. E dá aquele aspecto de barba meio rala. Ele deixou um relato bem detalhado sobre a sua evolução, mas deu para perceber que ele realmente é um cara muito cuidadoso. Porque ele disse que fazia esfoliação na pele pelo menos uma vez por semana, tomava polivitamínicos e também lavava o rosto com água morna antes das aplicações. E vou deixar o relato completo aí do Mário na descrição, caso vocês queiram ver, vale muito a pena. Inclusive, ele deixou a mensagem no final de que não desistam, porque com paciência e cuidado, tudo flui. Olha só o antes e depois do Mário Diniz. De fato, evoluiu muito, cara. Aqui na parte do bigode, queijo onde já tinha, só engrossou mais ainda. E aqui na região do bochecha, onde era o ralo, deu uma fechada. E olha que ele só está com cinco meses de tratamento. Então, se ele continuar usando, que ele disse que vai continuar usando por mais um ano, então vai fechar bem mais que isso, cara. Sua evolução está muito top, Mário. Parabéns e obrigado por compartilhar aqui no canal. Nossa terceira evolução é a evolução do Mailson, tá? Dá pra ver aí o antes do Mailson e você consegue perceber que ele já tinha bastante pelo, principalmente na região do queixo. Olha isso, ele já tinha muito pelo, tá? Principalmente aqui também, nessa parte do bigode. Dá pra ver que até se conecta, entendeu? Os folículos. Somente aqui na região da bochecha, que realmente é um pouco ralo. Ele usou o inoxidil da marca Foligain por três meses e olha como ficou o resultado do Mailson. Você consegue perceber que aonde já tinha folículos, acabou ficando bem grosso e bem escuro, tá? E aqui na região da bochecha já está fechando também, ó. Está praticamente fechada a barba do Mailson, só falta engrossar mais um pouco. E olha que ele só está com três meses de tratamento. Ele deixou claro que teve os efeitos colaterais de dor de cabeça durante a primeira semana. Teve também a aceleração dos batimentos cardíacos, cerca de 30 minutos depois de cada aplicação. Só que hoje ele não sente tanto esses efeitos colaterais. E disse também que teve muita casa, mas que achava que isso é meio universal para todo mundo que usa o inoxidil. Então, tá aí o antes e depois do Mailson. Cara, espetacular. E olha que só fazem três meses de tratamento. Então, daqui pra um ano, cara, vai evoluir bem mais que isso, beleza? Muito top sua evolução, Mailson. Quarta evolução é a evolução do Ricardo. Ele mandou a evolução dele lá no Instagram e já mandou direto com o antes e depois, ó. Dá pra você ver que realmente teve uma evolução bem bacana. Ele disse que usou exatamente três meses do Kirkland. E como você pode ver aqui no antes, cara, ele já tinha um bocado de folículo, o que facilita muito para quem vai usar inoxidil. Mas que eles são muito ralos. Eu não sei se foi o efeito da foto, mas dá pra ver também que está muito clarinho os pelos, tá? Já na foto com três meses depois, você consegue perceber que está bem escuro os pelos e além disso, está bem fechada a barba do Ricardo. Ele disse que usava duas vezes ao dia, 1ml em cada aplicação. A primeira aplicação entre 8h às 10h da manhã e a segunda entre as 19h e 21h da noite, beleza? Ele também deixou claro que não teve nenhum efeito colateral, cara. Nenhum efeito colateral. E disse que como já passaram três meses usando o Kirkland, ele vai mudar agora pra marca Folly Game. Pra falar a verdade, eu acho um tempo muito curto pra você mudar de marca, somente três meses. E eu sempre digo ao pessoal que se está dando certo com a marca, cara, continue com ela. Mas já que você está planejando mudar, cara, eu desejo uma ótima evolução pra você. E não esquece de nos atualizar sempre da sua evolução, beleza? Muito obrigado, Ricardo, por compartilhar a sua evolução aqui no canal. A nossa quinta evolução é a evolução do Diego, tá? A evolução do Diego é um pouco que triste, assim vocês vão entender por quê. Inicialmente, vocês podem ver as fotos do início do tratamento do Diego. Ele não tinha praticamente nada, cara. Só uns folículos aqui, ó. Só uns pelinhos aqui abaixo do queixo. Mas realmente você tem que ser bem generoso com o olhar. Ele mandou também essa foto aqui antes do tratamento e daqui não dá pra ver praticamente nada. Inclusive, eu achei ele bem parecido com o Daddy Paul, cara. Deve ser aí o irmão do Daddy Paul, o Diego. Então, ele começou a usar o Minoxidil da marca Kirkland e ele usou o produto por 3 meses e 21 dias. Ele mandou essas fotos aqui durante o tratamento dele, ó. Dá pra ver que na região de baixo já tinha preenchido e realmente tinha ficado bem grosso. Deem uma olhada no bigode do Diego, cara. Ficou muito grosso mesmo. Depois ele mandou umas fotos com o último dia que ele usou o Minoxidil, que foi com 3 meses e 21 dias. Você pode ver que a barba do Diego tava bem bacana, cara. Principalmente a região do bigode tava bem grosso. Aqui na parte dos lados também tava bem bacana. Inclusive, ele mandou duas fotos que foram tiradas no mesmo dia. Uma com uma barba bem grande e depois uma depois de ele aparar. Nessa aqui que foi depois de ele aparar, dá pra perceber que realmente tá bem fechadinha a barba do Diego. É só ele deixando crescer e aparando que fecha, vai ficar bem da hora. Mas o que acontece, cara? Com exatamente 3 meses e 21 dias de tratamento, o Diego suspendeu o uso do Minoxidil. Com 3 meses e 21 dias. E a gente sabe que isso não é tempo de tratamento com o Minoxidil. E que de fato a barba pode cair após usar somente esse tempo. O que é que ele fez? Ele passou 5 meses sem usar Minoxidil. E olha como ficou a barba do Diego. É, cara. De fato, é uma pena você ter parado de usar, entendeu? Deve ter tido um ótimo motivo com certeza pra ter parado. Mas eu creio que estaria muito boa se o Barbie provavelmente não teria caído. Então tá aí na tela pra vocês o antes, o depois e o depois do depois da evolução do Diego, cara. Inclusive, ele deixou claro que vai voltar a usar o Minoxidil. E ele mandou esse áudio aí. Escutem o áudio que o Diego mandou. Dessa vez eu não paro mais não, mano. Quando tiver zoada, eu dou uma paradinha na 1. E vou continuar firme e forte. Passar no mínimo um ano dessa vez. Pois é, cara. Não adianta chorar o Minoxidil. Derramado. Volta a usar. Tenho certeza que você vai conseguir a evolução que você já tinha. E com certeza vai ultrapassar aquilo que você já tinha conseguido. Mas dessa vez não para. E lembra de mandar as novidades aqui pra o canal. Beleza, Diego? Nossa sexta evolução é a incrível evolução do Jorge Luiz. É importante ressaltar que ele não usou na barba. Ele usou pra calvície, entenderam? E também ele não usou apenas o Minoxidil. Mas mesmo assim eu quis postar aqui no canal porque ficou muito bacana, cara. Ele usou Minoxidil, Finasterida e também o shampoo engrossador Tio Nacho, tá? Foram ao total 4 meses de tratamento. E ele disse que não teve nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral. Nem no Minoxidil, nem no Finasterida. Então tá aí a evolução do Jorge Luiz. Primeiro mês de tratamento. Segundo mês de tratamento. Terceiro mês de tratamento. E quarto mês de tratamento. Olha como ficou bacana a evolução do Jorge Luiz. Tipo, muito legal, cara. A evolução do Jorge, tá? Realmente você se inspira muito em ver esse tipo de evolução. E você vê que realmente dá certo. Ele disse que usou Minoxidil duas vezes ao dia. E também aí complementando com esses dois produtos. Como Finasterida e o shampoo engrossador Tio Nacho. Cara, está com apenas 4 meses. Eu creio que daqui pra frente vai evoluir bem mais, tá? Vai endossar, vai preencher. Eu espero que evolua bem mais que isso, Jorge. Eu fico muito feliz que você tenha compartilhado sua evolução com a gente, beleza? Um abraço, meu grande. A nossa sétima evolução é a evolução do Douglas Moreira, tá? Ele mandou um relato bem completo da sua evolução. Inclusive, vou deixar o relato completo aí na descrição. E recomendo que vocês deem uma lida. Infelizmente não dá pra falar tudo aqui porque a questão ficaria muito grande. Mas eu vou tentar dar uma resumida. Ele disse que usou Minoxidil Kirkland duas vezes ao dia. E começou a ver resultados na segunda semana. E ele disse que usou da seguinte forma. Ele usou primeiramente por um mês. Depois parou um mês de usar. E depois voltou o uso. E usou mais dois meses seguidos, entenderam? Então foi dessa forma que ele usou o produto. E depois ele disse. Depois que acabaram os três frascos. Eu simplesmente suspendi o uso. E isso já faz um ano, tá pessoal? Faz um ano que ele suspendeu o uso do Minoxidil. Mostrando agora a evolução do Douglas. Vocês podem ver que no início ele não tinha muito pelo não, cara. Ele tinha aqui, mas era pouco nessa região da costeleta. Conectando com a parte inferior do queixo, tá? Mas apesar de pouco, até que eram um pouco grossos os pelos. E também muito escuros. Dava até pra fazer um pequeno desenho. Mas ficava aquela coisa de fato bem discreta. Ele mandou também algumas fotos durante o tratamento com o Minoxidil. E dá pra ver de fato que na região da bochecha começou a engrossar. E também um pouco aqui acima do queixo. Começou a engrossar, tá? E ele também mandou algumas fotos do fim do tratamento, pessoal. Ele mandou algumas com a barba um pouco mais assanhada. Tipo estilo, digamos, árabe. E também mandou algumas com a barba mais desenhada. E tá aí, ó. O fim do tratamento do Douglas. Tanto com a barba um pouco assanhada e também com ela desenhada. De fato, uma ótima evolução aí a do Douglas Moreira. E resumindo, tá aí o antes, durante e depois do Douglas Moreira, cara. Realmente uma evolução daquelas pra você se inspirar. E lembrando que faz somente um ano que o Douglas parou de usar o Minoxidil. E olha como tá a barba do cara. De fato, muito top, Douglas. Não tem nem como eu desejar uma boa evolução pra você. Porque você já parou de usar. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz de você ter compartilhado aí sua evolução com a gente. Lembrando que o relato do Douglas tá aí na descrição. Leiam porque ficou muito bacana, cara. Então esse foi o primeiríssimo vídeo de evolução dos inscritos aqui do canal Dicas. Se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, comenta aí embaixo, cara. Eu realmente quero saber a tua opinião. Não esquece também de apertar no botão like aí. Porque se esse vídeo tiver uma boa aceitação, eu vou trazer mais conteúdo como esse com toda certeza. Não se esquece que se você quiser aparecer nos próximos vídeos aqui de evoluções, manda a tua evolução pra os endereços que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo uma ótima evolução pra todos vocês. E por hoje é só, pessoal. Valeu! Falou! Falou!